As Nações Unidas divulgaram uma análise alarmante nesta quinta-feira e que potencializa a onda global de incertezas. Um relatório garante que a série de crises sem precedentes, principalmente a pandemia de covid-19, provocou um retrocesso de cinco anos no progresso da humanidade. Acho que talvez a figura mais perturbadora do relatório de desenvolvimento humano seja a inversão do padrão normal anual, quando um em cada dez países, especialmente no caso de uma crise, pode enfrentar uma reversão no desenvolvimento humano. Estamos agora, pelo segundo ano consecutivo, vendo uma reversão global no desenvolvimento humano. Isso ocorre em nove de cada dez nações e dá uma noção de quão significativo é o impacto de várias crises no bem-estar humano em todo o mundo. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento afirma que o índice de desenvolvimento humano caiu de maneira consecutiva nos últimos dois anos, pela primeira vez desde sua criação há 30 anos. Este índice mede a expectativa de vida, o nível de educação e o parâmetro econômico dos países. Então, a situação significa que morremos mais cedo, somos menos instruídos e nossa renda está caindo. Com apenas três parâmetros, você pode ter uma noção de por que tantas pessoas estão começando a se sentir desesperadas, frustradas, preocupadas com o futuro. Um fator que contribui consideravelmente para a recente queda do índice de desenvolvimento humano é a redução global da expectativa de vida, que passou de 73 anos em 2019 para 71,4 anos em 2021, principalmente por causa da covid-19. De acordo com a ONU, embora as consequências da invasão russa da Ucrânia para os alimentos e a segurança energética não tenham sido calculadas até o momento, sem dúvida, as perspectivas para 2022 são sombrias.